Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, eu quero dar aí algumas dicas para os repositores antigos e também para os repositores que ainda estão em experiência, principalmente aqueles que estão em experiência. Eu peço a vocês que se atentem para esses conselhos que eu vou dar a vocês, porque são conselhos valiosos que eu já passei por essa situação e eu tenho experiência suficiente para dar esse conselho para vocês, tá bom? Mas antes de eu começar esse vídeo e falar sobre esses assuntos, eu peço a vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações para quando saem vídeos novos o YouTube recomendar para vocês dizendo que já saiu mais um vídeo aqui no nosso canal, tá bom gente? Gente, feito isso, eu vou estar conversando com vocês a partir de agora. Eu estou indo lá na feirinha aqui na região do Benedito Bentes e eu resolvi, gente, gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, compartilhar com vocês é sobre você ter muito cuidado. Primeiramente, eu vou estar falando, gente, para as pessoas que estão ainda em experiência aí na área de reposição, tá bom? Essa é a primeira fala aí que eu quero falar para vocês que estão iniciando e estão aí em experiência. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, gente, é quando você entra numa empresa para ser repositor, provavelmente você passa a primeira semana tenso e depois você começa a ouvir os seus colegas falar mal dos outros colegas porque são nocegos, porque não ajudam e ele começa a trazer informações das outras pessoas para você, para ver a sua reação, para ver o que você diz sobre aqueles colaboradores que já estão ali mais tempo do que você. É mais ou menos assim, olha, cara, aquele cara não trabalha, aquele cara é um nocego, eu estou cansado disso, ou seja, ele vai trazer informações para você para ver a sua opinião. Entendeu, gente, mais ou menos a questão da lógica? Então, o que é que você faz? Gente, você não diz nada, gente, você diz mais ou menos assim, não, não, parceiro, beleza, deixa ele fazer as coisas dele para lá e eu vou e digo, vamos fazer a da gente aqui. Sabe por que, gente, eu estou falando isso para vocês? Porque se de fato vocês pegarem e darem alguma opinião sobre aquilo que o cara que já está mais antigo lá, aí está trazendo informações, fofoca, me disse, me disse para você, e se você agora começar a também ficar do lado desse cara que está trazendo informações negativas dos colegas dele para você, com certeza ele vai querer ouvir a sua opinião. Aí é mais ou menos assim, vai ser um me disse, me disse, é mais ou menos assim, olha cara, esse cara novo aí que entrou, ele, você tem que ter muito cuidado com ele porque o cara não é muito de confiança não, porque ele está falando umas coisas aí meio estranhas e a gente tem que ter cuidado nele porque ele é novato, entendeu? Ou seja, vai ser um me disse, me disse da bexiga e quem vai sair por ruim é você. Então, o que é que eu recomendo para vocês? Gente, fale menos e ouça mais, tá bom? Se algum colega seu quiser trazer aí algumas informações, alguma fofoca dos seus amigos que ele é macitoso, que ele é noncego, gente, ouça mais e fale pouco, tá bom? O telefone está tremendo assim porque eu estou andando. Outra coisa também que eu quero falar para... Gente, esse vídeo é especificamente para as pessoas que estão iniciando. Eu falei que ia falar para pessoas que já estão no ramo e para as pessoas que estão iniciando. Mas esse vídeo é especificamente para você que está iniciando ou já está com alguns meses aí na área da reposição. A outra coisa que eu quero falar com vocês, gente, é sobre a questão da validade. Gente, temos que ter muito cuidado com os produtos vencidos. Vocês sabem que produtos vencidos, ele pode até dar justa causa. De você trabalhar aí muitos anos e ser desligado aí por justa causa. Então, isso não é bom, gente. Então, essa outra parte sobre a questão de validade, seja muito rígido, gente, no seu setor. Seja muito rígido nos seus produtos. Se os produtos estiverem próximos para se vencer, informa ao teu encarregado, informa ao gerente para que eles possam fazer uma ação e que esses produtos aí venham baixar para não ter quebra na sua sessão. Tá bom, gente? Então, essas são algumas informações que eu quero passar para vocês. E a última informação que eu quero passar para vocês, gente, e eu acredito que essa também é uma das informações também importantes, é que você não possa, gente, chegar atrasado no seu local de trabalho. Porque tem pessoas que deixam para sair em cima da hora e confiando que vai dar tempo você chegar no seu trabalho e bater o ponto. Mas quanto mais você evitar de chegar atrasado no seu trabalho, isso é um ponto positivo para você. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque tem pessoas que moram bem em cima do trabalho e ainda chegam atrasados. Então, dá uma olhadinha aí, gente. Se organiza aí para que vocês possam sair no horário certo, chegar no horário certo, bater o ponto no horário certo. Tá bom, gente? Então, esses são alguns conselhos que eu passei para vocês como experiência. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí. E qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Tá bom? Vou estar deixando o meu WhatsApp aí para que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que com certeza eu vou estar respondendo vocês. Tá bom, gente? Outra pergunta que eu quero fazer para vocês, gente. Eu estou pensando aí de vender balas no semáforo. E aí, gente, o que vocês acham? Eu vou lá vender balas no semáforo, ensinando a vocês passo a passo como é que você faz os pacotes, o passo a passo todinho até você chegar no semáforo para vender. Gente, deixa aqui embaixo também, nos comentários, essa opinião aí sobre essa ideia aí que eu estou querendo vender. Ou melhor dizendo, voltar a vender balas no semáforo, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Até os próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês. E até mais.